Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização, todo o trabalho de equilíbrio sonoro que eu fiz neste antigo violino. O músico não veio até o ateliê e sim nos enviou um instrumento. Você pode nos enviar o seu instrumento de onde estiver. Só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Bom, então o que foi feito? Fiz o ajuste das carvelhas, que estavam completamente sem ajuste, pontas bem arredondadas, estavam passando bastante. Aqui realmente a distância está muito curta, mas a priori o músico optou por manter as mesmas carvelhas, mas adiante nós vamos trocar. Foi feito o ajuste, perdão, a substituição da pestana para essa magnífica pestana em ébano africano. Limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento. O cavalete, ele sempre vem bruto, né? Foi feito todo o ajuste, desde os pés bem assentados, ângulos, chanfras, brasão carimbado a fogo, ajuste da distância do estandarte, cunha. Foi feito o trabalho também de substituição da pestana inferior, onde esculpia a mão, a bicho, em Kevlar, e substituição da alma em abeto alemão, por esta maravilhosa alma extremamente seca. O músico também enviou os arcos, onde eu fiz um trabalho de inclinação nestes arcos, tá bom? Crime, instalação, limpeza, polimento, e vamos enviar. Agora nós vamos empacotar bem, aqui está um exemplo de um violino que nós recebemos, e já já vou iniciar o ajuste. Vamos empacotar muito bem e enviar para o músico, ou seja, onde você estiver, você pode ter o benefício de ter o seu instrumento ajustado por nós. É só entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.